O computador e a internet cada dia ganham mais espaço. Essa ferramenta invadiu as escolas, algumas de forma tímida, outras de forma maciça. Conheça agora o modelo de escola diferente, onde a tecnologia é a peça principal aliada à educação. Em tempos de internet, fica difícil falar em educação sem o mundo cibernético à disposição. Salas de aula com carteiras enfileiradas começam a fazer parte da história. E por falar em história, as bibliotecas perdem espaço. Não se fala mais em livros, e sim em e-book. Segundo o Ministério da Educação, 97% das escolas públicas de ensino médio têm computadores para os alunos. E 74% delas possuem internet de banda larga. Essa escola particular vai além. é pioneira em um programa revolucionário de metodologia ativa, com sala de aula invertida, onde o aluno tem acesso ao conteúdo programático da aula, antes mesmo dela acontecer. Google for Education é um programa de educação inovador que conta com impactos de mudança que vão desde o layout da sala de aula, a arrumação das mesas e a função do professor, que passa a ser um consultor, um orientador. Aqui, o aluno é o protagonista do seu próprio aprendizado. Investimos no projeto Google for Education, justamente para atender a metodologia ativa de sala de aula invertida. Com o uso das ferramentas, nós recorremos ao mundo digital, dentro do ambiente virtual da aprendizagem, inserimos as ferramentas Google. O aluno fazendo acesso a esses conteúdos, os professores compartilhando todo esse material, faz com que o aluno tenha acesso antes da aula acontecer, através de um blog, um link, um vídeo. E quando for o momento da sala de aula, no encontro do docente com os alunos, esse momento se torna menos tradicional, porque o professor assume um papel de orientador, um papel de... uma função mais atendendo os alunos nas suas individualidades. Um dos recursos mais interessantes do pacote é o software sala de aula, que une professores e alunos para facilitar a comunicação da turma e criar uma forma simples de compartilhar e corrigir tarefas e materiais úteis para o ensino, graças ao Chromebook, uma espécie de notebook que também vira tablet, de acordo com a necessidade. Somando-se a isso, programas como documentos, planilhas e slides permite que os estudantes façam seus trabalhos de forma colaborativa e tudo podendo ser salvo em um drive com espaço ilimitado. Mas se engana quem acha que os alunos encontraram alguma dificuldade em lidar com tanta tecnologia. Eles são considerados nativos digitais. A dificuldade veio mesmo dos docentes, que precisaram se adaptar à nova realidade. Por conta que os professores estão passando por esse aprimoramento, inclusive a nossa escola investiu em formação, as universidades não prepararam para isso, mas como nós estamos diante dos alunos do século XXI, eles apresentam um contato maior com o mundo digital. Nós os chamamos de nativos digitais. Assim sendo, os professores realmente mostraram um pouco de dificuldade, mas todos foram bem trabalhados, preparados para trabalharem a metodologia da sala de aula invertida. Tivemos agora recente uma formação de certificação Google para que cada professor tenha contato com o mundo das ferramentas Google. E aqui na nossa escola, esse é o perfil do docente. Mas diante de tantas novas ferramentas, uma nova palavra ganha força. E não pode ser esquecida, é o cyberbullying, ou seja, a violência virtual, pregada pela discriminação e pelo preconceito que se alastra rapidamente. E pode ser mais perverso que o conhecido bullying. A nossa escola se preocupa com esse tema, independente de qualquer programa, formato atual. É dever da escola tratar esse conteúdo nas salas de aulas, com os pais. E nós temos dentro do programa aluno-tutor de tecnologia, nós trabalhamos com os alunos da cidadania digital. Cabe à coordenação pedagógica fazer esse trabalho, dessa temática de trazer profissionais para falar sobre esse tema, que é um tema, como você falou, um tema delicado. Mas também cabe a gente, com os alunos, fazer um trabalho dentro dos projetos, para esses alunos entendam que isso é uma ação que na nossa escola não deve ocorrer. Por isso que há uma preocupação da escola em ter no projeto aluno de tecnologia a parte de cidadania e segurança digital. A questão do respeito, ela é fundamental, ela tem que existir. Com o uso ou não das tecnologias, com o novo papel ou não do docente, as escolas têm que se preocupar e a nossa escola avança cada vez mais em parceria com as coordenações, com os próprios pais sobre esse tema.